Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguintinha galera, estamos de volta aqui no nosso lado de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série aqui do PS2014, beleza? E estamos chegando no final da série, mano, volta aí só esse e mais um episódio, mano Na verdade mais dois episódios, eu acho, que está terminando essa série, beleza? Antes de começar, queríamos mandar os salvos, antes que eu esqueça, mano Queríamos mandar os salvos pro Lucas Gamer, John Silva, Pedro Lucas, P.U.N, Lucas Bilgrau Caio Oliveira, JC Games, Italo Silva, Jadson Vieira e Biga10Gamer Se você quiser salvo, deixe nos comentários o que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Então bora lá, mano Bom, como vocês poderam ver no último vídeo, ganhamos do Toulouse Nas quartas de final da Champions League, né? E agora vamos enfrentar o Manchester City Como vocês viram lá, a gente vai pegar o Manchester City na semifinal agora da UEFA Champions League, beleza? E hoje também tem semifinais aí da Copa, ontem ali com o Marseille É, no caso da Copa Francesa, né? Tem jogo contra o Girondins e o Manuco também E próximo vídeo, sem desclassificar, a gente faz a final E no outro vídeo, a gente se aposentando, beleza? Não vai se aposentando, não Não vai se despedir da liga, né? Porque ainda tem a Copa América ainda, né? E a gente vai se aposentar só na final É, o ruim, não sei se vai ter aquela animaçãozinha, né? De tipo, me aposentando, me afastando do futebol Aqui, logo nessa cena aqui do contra o Toulouse, né? Não sei se nem se a gente vai jogar essa Copa aqui Se ele vai finalizar a carreira antes de jogar a Copa, né? Ainda estou em dúvida, que eu não lembro, né? Então bora lá, mano, fazer aí o jogo contra o Manchester City Espero que seja uma grande semifinal Aqui na UEFA Champions League, né? Teve semifinal de ontem, né? No nível da Real É, Liverpool e Roma, um grande jogo Temos que controlar o jogo Desde o início A bola tem de chegar regulamente aos avançados Isso aí, mano Escura o técnico já Porque o bicho vai pegar O time raiz aí escalado É... O ataque principalmente, né? Que é... O Chappie, Sulemane e Camarada e Santa Cruz Esse ataque que está meio que infalível nos últimos jogos Os stories aqui no banco, né? Ainda precisa evoluir muito Porque está com 20 anos E vai ter muita coisa ainda para evoluir, né? Então bora lá, mano Partiu o jogo contra o Manchester City Vai ser fora de casa primeiro E assim que a gente gosta, mano Resolver as coisas em casa Lá em casa a gente resolve Bora lá, mano Partiu? Bem-vindo Estão de novo com Pedro Souza E ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo Olá, Luís Olá, Pedro É fantástico estar aqui hoje Está um grande ambiente Para um grande jogo Um confronto entre gigantes É frequente que jogos entre equipas tão grandes Resultam em desilusões Mas há hoje grande entusiasmo E emoção Luís, o que achas que vamos ter aqui hoje? Penso que hoje o segredo estará nas linhas de vencíveis A forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda Acho que essa é a primeira vez Que enfrento o Manchester City na Champions League Baixei demais o áudio aqui Aumentou um pouquinho E está aí o Jovetich 37 anos A nossa coisa não E está aí E o capitão também Muito bom Comandar o time Tentar comandar o time Para essa vitória Contra o Manchester City Beleza? Então bora lá Partiu O Jong Detch também está bem apelão Bora lá Salvamos O Benjamin Istambulho já vai recebendo o cartão amarelo logo no início do jogo O jogo já começou meio tenso Olha só o Kurama que passei É gol dos caras Que tabelinha perfeita do Manchester City agora Muito bom E está lá mano O gol dos caras 1 a 0 O Kurama Eu ia falar agora há pouco Esse cara é meio perigoso Meio dito e feito Tá lá mano Gol do Kurama 1 a 0 O gol início é sempre complicado Porque a máquina é difícil de ceder Então é Quando o cara começa ganhando Porque vai ser meio difícil de fazer alguma coisa Vamos lá A gente pode quebrar esse paradigma ainda hoje Quem sim para o fim Já estou chegando Já estou chegando Era uma boa posição Tiraram Lága tirou Está aqui mesmo Com R2 Batida colocada Santa Cruz perdeu E está lá mano O Chape conseguiu recuperar Que jogada hein Que jogada mano Duas batidas na trave A minha foi na trave Bem vi mano Caraca Nossa Esse ataque foi em São Foi na trave? Deixa eu ver Foi na trave mesmo? Santa Cruz peguei Pegou na outra trave mano Olha só Pancada Santa Cruz também Viu na trave Mas o Chape estava ali Ainda bem que não pegou na Santa Cruz Se não Está impedido né Seria gol irregular Mas como não pegou Está aí Um a um Empata rápido hein Não tem mais Estou dando o paradigma Naquele negócio Não pode fazer gol Quando o time O adversário faz no início Enquanto o Manchester City ainda hein Olha só Boa Que roubado Seu vai para Santa Cruz Barry Procura alguém na área O cruzamento Sai para a boca da beleza Olha só Caraca O cara chegou Limpou muito fácil E teve que apelar O Gullans Para a falta Olha só Aqui mesmo Mano Estimado que a metade Bola batendo a barreira É meio difícil né Ainda não sei bater falta Desse jeito Naquele estilo ali Boa Deixei no chão Deixei no chão Marcando Defesaça do goleiro Sobou para mim Porta Isso Ah Se passasse era para Santa Cruz A metade está funcionando bem aqui agora Falta Os caras de novo hein Logo chocou com violência E o Martão Chegou no carrinho Noobinar que bateu Boa A barreira também Vamos lá Contra-ataque Aqui mesmo o Gullans travou no carrinho Desci na esperança De que ele devia largar a marcação né Até aí mano Entrada do Luiz Suárez Para a saída do Soleimani Camara Boa Aceitaram hein Ah a garota estava lá velho Que isso Será que não vai ter replay não Só a cabeceira do Santa Cruz Meu Deus do céu Fiquei só olhando lá Quase o Santa Cruz faz o gol mané Jogada Vai Santa Cruz Se mais tu Só mais tu moleque Boa Que jogada Perfeita Não fica triste não Fica triste não Porque aqui É um novo Time mito na cena hein cara Que monstro Criamos Novo Montpelier Estas compreensões da Taça É o seu segundo gol E tá lá Um toquezinho só mano Pra dentro do gol Minha assistência aqui Muito bom 2x1 de virada Na casa do Manchester City ainda hein mano É só os cara ainda jogada de jogador de costa Tentando empatar no final Mas aí também não né mano Aí também não Relaxo Que isso Aceitaram de novo Então tá lá Que isso Esse goleiro tá pegando muito Tá pegando bem goleiro hein Pela linha do fundo Tomar cruzamento na área Pra acabar o jogo de vez Quase Acabar Tá lá mano Vitória em cima do Manchester City Na casa deles Dois gols de vantagem fora de casa É uma coisa muito importante Que monstro Estamos criando hein Novo Montpelier Um trabalho Eu sabia que podia contar contigo De nada Pode contar mesmo Porque Champions League É pra eu decidir Meu recorde é De 16 gols na Champions League Eu tô com 14 Talvez nessa edição Eu consiga bater esse recorde Beleza galera Jogo de volta agora Agora vai ser na nossa casa Nossa torcida E espero que seja um jogo melhor ainda mano Com muito mais emoção Beleza Então bora lá Partiu Jogo contra o Manchester City Depois tem A semifinal ali também Da Copa Da Inglaterra Contra Inglaterra não Da França Contra o Lille Marseille E vamos lá Este é um jogo Que não podemos perder Por isso vamos Dar tudo Pela vitória mano Isso aí Bora lá Partiu Camisa 10 E o capitão de novo né Vamos lá Bem-vindo Bem-vindo Vamos ver se o desenrolar Não tem conta Luiz Penso que hoje o segredo estará nas linhas de vencíveis A forma de se defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor Início do jogo Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda É isso aí então mano Vamos lá Time Raiz de novo Vamos quebrar o Manchester City de novo hein cara Essa é a expectativa Aí o capitãozão Eu Camisa 10 O Giovetich Também é o jogador Destaque de novo Bora lá mano Para mim o melhor jogador deles é o Kuramar né Que fez o gol na gente no jogo de ida Mas vamos ver Se o Giovetich pode fazer também Esse jogo de hoje E eu creio que nada né Porque Aqui é Montpelier mano Aqui é Montpelier Então bora lá O Giovetich Cruzamento para o John Guidetti Boa tirada Zaga Olha só 27 minutos Só mais deficiência jogando hein Tô buscando realmente a vitória A gente precisa acordar no jogo A gente tá agora a gente não acordou Bora lá então O Pelier Inclusive eu também Pedi a bola de bobeira ali Cabecei agora muito forte Vamos ver Que a gente pode melhorar aí Aqui mesmo De longe Toma goleiro Ah Queimou a mão hein Queimou a mão que eu vi mano Nem diante falar que não queimou Que queimou sim Tomou no susto Saiu o goleiro E agora cruzamento Pega Luiz Suárez de volei E o Sulemane Camarai Tá lá mano Boa time Sem essa Porque aqui É Montpelier mano O novo time Que tá nascendo Pra dominar a Europa Aí tá lá Quarto gol já do Sulemane Camarai Nessa Liga de Campeões mano Jogando muito bem o time Olha só O Suárez tentou pegar de voleiro E de esquerda Meio que tinha endereço já Mas o Micaíster se tirou O Sulemane pegou a sobra né Debaixo das pernas ali Do Binar Camisa 7 deles E tá lá Grande gol mano 3x1 agregado 1x0 aqui Tem mais hein Seguro que tem mais hein Sulemane Berry Que pesaça Que goleiro pega não Pega nada Pistola mano Pô Quero ver segurar mano A mulher é brava Mas nem tanto E tá lá Vou tentar bater Meu recorde mano Vou passar No Manchester City Não consigo Nossa O Sulemane tem peso real Nem conheço Pô E tá lá mano 4x1 Agregado em cima Do Manchester City Que que é isso hein Que que é isso Só toma Não tem mais Não tem mais Passa pro Luiz Suárez Luiz Suárez bateu Desviou Do Matos Humans Nossa Joguidete Te mirou mano Pressão do Manchester City É só tirar isso Pressão do Manchester City Mas agora eu tô aqui mano Relaxa que eu tô aqui Tá tudo tranquilo agora Ó o Vumans Vai passar direto Não vai Olha só E aí Zagueirão Tá bom Tá bom Tá bom Boa jogada Bola bateu no Jape Deitado no chão E ele tava Na frente da linha da bola Olha só que passa Puxa Tem pedido Ele dá de letra Mano Ele dá de letra Viu Parada passada Conquistou a Europa League Agora em rumo A Champions Mano Já é Primeira final Na história Do Montpellier Mano Vai pra Champions League Mano Se ganhar então Vai ser uma coisa Muito toque Olha só outro gol Tá vendo outro gol Olha só Nastagic Virou no último instante Sina Cruz Saiu na hora do cabeceio Mas tem um Chape Aí Olha o Chape 3x0 no Manchester City Uma coisa Muito incrível O que tá acontecendo aqui Uma noite histórica Mano Uma pelinha Aí tá lá 5x1 no agregado Acabando com a vida Do Manchester City Olha só Javetich Boa defesa Goleiro Caraca Roteiro Flex Boa Aqui mesmo No meio de campo Quero ver que o goleiro pega Se vai Pegou Quero ver que pega Não pega não Não pega nada Mas aproveitou bem o espaço A defesa não pressionou E não tentou marcar ainda de longe E essa passou Cheirando o post Tá aí mano Tá a primeira vez Um pelinha Passificado pra final da UEFA Champions League Que time é esse hein Que time é esse Que monstro que virou um pelinha Tá aí mano Foi o melhor jogador do partido Com oito e meio Um gol Uma assistência de novo Muito bom hein Será que eu sou líder em assistência Dessa Champions também Artilheiro eu já sei que eu sou Líder em assistência Eu não sei se eu sou não Tem que dar uma olhada aí mano Quinze gols Mais dois Eu consigo bater meu recorde Da Liga de Champions Que são dezesseis No meio de São só né Beleza Setinha vermelha agora Para a semifinal Da Copa da França Será que vai ser Um grande jogo mano Porque Estamos cansado aí A fadiga que tá bem alta né E vai ser contra o Olympique de Marseille Cara Então A UEFA Champions League final Vai ser contra o PSG Contra o PSG mano Que jogão que vai ser hein Que ganhou do Manchester United Por 6x1 mano E olha só os franceses acabando Com a vida dos ingleses aí Que Semifinal foi essa hein cara Gratificante para a França E vamos ter um grande clássico Francês aí Nessa atualidade né Porque por história Não tem muita coisa Mas Na atualidade Com o PLI e o PSG São os maiores times aí mano Um dos maiores Dois maiores times do mundo E vão estar se enfrentando aí Na semifinal da UEFA Champions League Então bora lá mano Semifinal aí contra o Olympique de Marseille Espero que seja um grande jogo Bora lá então mano O Olympique de Marseille Semifinal Galera A questão da live Que eu ia fazer no sábado agora Não vale pra fazer né Porque sábado é meio abafado Então eu vou tentar fazer pro domingo Tá mais tranquilo Beleza Então A live de FIFA foi adiada pra domingo Não vai ser no sábado Vou tentar trazer sábado Perdão Domingo a noite Tá Então vocês ficarem ligados aí Não faz pra ir na live no sábado Vamos só por já mesmo Pro caso Então vai ser no domingo a live Domingo a noite Vou estar falando pra vocês Lá no Whatsapp E no Facebook Que hora certinho que vai ser Beleza Bora lá mano Partiu Mas Chape já se machucou mano Preocupação com o Chape agora Porque ele pode estar na Olha só mano Pode estar fora da final da Liga de Campeões Preocupante isso No meio de campo mesmo Queimou a mão do goleiro Fiz uma boa defesa Olha só Passa errado Então tá lá Uhuhu Que assistência hein Jogou no contrapé do teu amigo Aí não dá né Aí não dá Ele tá lá Um a zero Já abriu o placar Então não garantia a nossa vitória Já de uma vez hein Olha só Passa errado mano E pega de primeiro ainda Mas sei lá Não confiei muito não Tá aí Puxilou Tomou Um a zero Nossa Que jogada hein Tem que ser gol mano Tem que ser gol mano Tem que ser gol Uma jogada como essa Não pode passar em branco Olha só Que isso Mexendo no chão O outro maluco achou Que ia puxar pra cima Ficou pra trás também Joguei na velocidade Que eu vou pegar E tá lá Dois a zero já O Chape tá em campo ainda O Chape tá em campo Mesmo lesionado Eu nunca vi isso É o Chape mesmo Cara Eu nunca vi isso acontecer O jogador tá lesionado E Deixar e manter em campo Nunca vi a máquina Fazer isso não Caneiro aqui Lucas ao campo Beleza Agora sim Saiu o Chape O Meio sim É do segundo tempo E ele Fui escolher o Chape Pelo Passanitz Bora lá Boa Passanitz Que toque Olha só Tem que deixar o Sotacrui Mas Tá muito abafado ali já Vem Suleimani Deixa pra mim Ah mano Aqui mesmo hein Olha o espaço pra ver Uh Quase O cara ficou fechando ali Foi difícil pra chutar Sabendo o que ele ia fazer com a rin Santa Cruz de cabeça Boa Olha só o Cacá de voleio Que chute hein Boa defesa Olha só Contra a pedra do goleiro Ele conseguiu achar certinho a bola Que isso rapaz Aí não Aí eu tô a pela mano Tentei fazer um drible curto ali O cara me jogou o carrinho Vamos lá Ele embaixo da bola Mas mesmo assim Não foi É difícil fazer golo nesse estilo A bola não passa da barreira Chuta muito rente a barreira Vai cruzar a Bolíza Pelo Mendy e Karoud No finalzinho pra botar fogo Mas tá no desacréscimo já Acho que é meio impossível eles Empatarem né Mas tá aí mano Gol do Karoud 2x1 Se tivesse 80 minutos Isso é muito preocupante Mãe Não tá no desacréscimo Belo gol Aí 2x1 Aê mano Terminou a partida Estamos classificados para a final Da Copa Provavelmente será o PSG também Bom Como eu falei Vai ser o PSG mesmo né Na final Da Copa Francesa E também Um dos detalhes Também na Liga de Campeões Geralmente Quando você Não sabe Quem é o próximo adversário Ele sempre O adversário Do jogo seguinte né Ou seja A UFA Champions League A final já tá programada Então o PSG tá Nascendo a final Da Liga Da Copa Francesa Então com certeza Eles vão ganhar E vão ser eles aí Finalistas também Da Copa Da França Né Isso é muito É muito provável Vamos lá mano 8 vitórias consecutivas Vamos enfrentar agora Girondinhos de Bordeaux Pela Liga Francesa Beleza Então bora lá mano Partiu Bora lá então Partiu Girondinhos de Bordeaux Em casa agora Pela Ligue 1 Primeiro jogo Da Ligue 1 No vídeo Aquela jogada famosa Que pancado Deu Santa Cruz Contrapé Goleiro segura Aqui mesmo Pancadão Quero ver o pegar Agora não deu não hein Cruzado assim Tem igual o tiro Que lá Belo gol mano Um azar Olha só O cara cabeçalou pra trás A intenção dele foi cabeçalou pro gol Com uma força insana Achei o Santa Cruz atrás Defesaça do goleiro O Suárez tentou 100 anos Igual na vida dela né O Suárez sempre tentando Fazer todo o pior ângulo O Suárez bateu de primeira Hum Vou pegar esse goleiro Os goleiros estão insano hein Pega isso Quero ver Olha Muito perto hein De biquinho ali A parte estrada do pé Nossa rolando Na cara do goleiro De novo De novo Defesaça mano Esse goleiro é insano Até hoje não sei o nome desse cara Vai marco o bobo mesmo Olha só Demônio É com o minerado no outro canto Deblei o Santa Cruz ainda Santa Cruz de cabeça É muito alto Olha só A gente não sabe o Luiz Suárez Um cara que me travou na hora Ainda é uma assistência aí né Melhorar o número Pra não ter perigo de ser Vice Em assistência da liga Eu quero ganhar uns 3 Os 3 Estilos possíveis Individuais ali Tanto a Cigaria Como o melhor jogador Quanto Ele na assistência também É isso aí mano Vitória Ainda não mostrou Que a gente é campeão Tá difícil 8 e meio de novo 41 luz Só na liga Beleza Pra gente finalizar o vídeo agora Vamos enfrentar o Mônaco Com 9 vitórias consecutivas Beleza Mônaco é meio que preguiça da gente Porque a gente nunca perdeu E capaz aí Se o Toulouse perder A gente é campeão já Porque faltam 3 jogos Depois desse aqui E Fulsaram de gol Em caso do possível Do Toulouse chegar na gente Vambora lá Espero que seja um grande jogo Pra gente Vamos torcer pro Toulouse perder Pra ficar fora do nosso pé Vambora lá E 6 viram ali mano 27 vitórias 5 empates Apenas 2 derrotas O que o Mão Pereira Tá fazendo nessa temporada É uma brincadeira É uma brincadeira Vambora lá mano Pra gente finalizar o vídeo Com chave de ouro Pra gente ser campeão de uma vez Vamos acabar com o Toulouse Mesmo que eles ganhem lá A gente vai ser campeão A gente tá com mais de 6 pontos de diferença Nesse momento né Então A gente tem que ser campeão Tem que ser campeão Bora lá mano Vamos me ilhar Vai bater Vai bater Com certeza Nossa a bola pegou no maluco O próprio time Amei Olha só o Suleimano Belo chute Que defesa do goleiro Esse goleiro tá uma brincadeira hein A gente vai lá Pegando face Cruzamento Quem vem Quem vem Quem vem É ele mesmo Passa no chute Martão Eu confundo eles as vezes Boa mano Pelo menos chegou Tá vendo o Luiz Soares Carregando desde lá de trás O cara do carrinho por trás ali Olha o Luiz Soares Chute colocado Quase Aqui de fora da área O mole estei parado Eu perdi a pressão ali Boa jogada Achei o Suleimano Fiquei tocando embaixo das pernas do maluco Era só tocar em cima do Suleimano Fiz errado agora o meu jogador Olha o Macken Boa defesa do goleiro Ah não, 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 não Tira Booyep Tô louco aí não hein Boa Calma Isso O cara tá no pé do pai Tá no pé do pai hein Tem que sair mano Então ó mano O gol do título Só vamos meu pilha Só vamos Que é hoje quem que vai ser campeão É hoje E tá lá 1x0 em cima de um Mano que tá fazendo uma partida difícil Complicada mano Tá se fazendo de difícil sim mano E tá lá Belo gol Um contra-ataque muito rápido Sem chance Do adversário pegar e tá aí Fazer uma jogada Olha só velho Quase consigo cortar o goleiro ali Fiquei com medo de bater né Tá aí mano Vim poupando Vim não Técnico vim poupando pra final aí Me tirou Já consegui fazer o gol da vitória Entrou o Assumin aí Pra comandar o finalzinho do jogo Tá aí mano Campeões Da Ligue 1 Pode correr mano Pode preparar aí a taça Porque Rumpelia mano Pela segunda vez seguida E pela segunda vez na história Entrando aí Mais uma vez Pra ser campeão Da Ligue 1 A memória dos adeptos Bem como na dos jogadores O percurso foi acidentado Mas finalmente São campeões Que temporada hein Que temporada Que liga foi essa Perfeito pra gente mano Perfeito Não teria como ser melhor Até porque a gente tá lá em topo né Não tem nada melhor que o topo Tá aí campeões da Ligue 1 Com peleia Deixando mais uma vez o Toulouse Em vice Normal né mano Normal Toulouse perdeu mesmo pro Lille Porque a Lille é bem chata Inclusive uma das duas derrotas Que a gente sofreu Nessa Ligue 1 Foi pro Lille Por 2x1 de virada Mas virada não Foi Foi o 1x0 pra eles E depois a gente patou E meteram 2x1 com o Maxwell Mas bom galera Tô um e sou ficando por aqui Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Seu favorito Que é muito importante mano No próximo vídeo Duas finais contra o PSG Vamos enfrentar aí Na final da Copa da França E também Na final da UEFA Champions League Beleza? E no próximo do próximo vídeo Vai ter uma aposentando aí Pela Liga Por times né Por clubes E a gente vai fechar aí Esse rumo estrelato Pelo menos aí Por clubes Beleza? A gente vai se aposentar por clubes E Mais depois Mais tarde assim né Vai ter A Copa América Beleza? Então é isso Muito obrigado Quem acompanha aqui até agora E a UEFA Ropoli acabou de terminar Juventus foi campeão Beleza? Então é isso Muito obrigado E até a próxima Fui Até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto